É no momento das compras que precisamos estar bem atentos à qualidade dos produtos, pois nem sempre o objeto almejado cumpre com seus objetivos causando possíveis acidentes. Nesse caso, você pode recorrer aos direitos do consumidor. O diretor-presidente do ITPS, Kaká Andrade, traz mais informações. São muitos os acidentes de consumo que existem no Brasil e que não são notificados. O objetivo do ITPS e do Inmetro é exatamente que esses acidentes de consumo sejam encaminhados ao PROCON, ao ITPS, através da horridoria, e as providências sejam tomadas, porque o consumidor tem o direito de rever, de reaver o seu produto e tem o direito de que os seus danos sejam custeados, os danos com relação à saúde, sejam custeados pelo fabricante. Para isso, é preciso que você compre produtos com nota fiscal que identifique o fabricante. Cananda Micaela para o Boletim Jornal da PDP.